Fala galera! Bom dia! Começando mais uma aula de violão e guitarra. Hoje eu preparei para vocês uma aula em especial de palhetalha. Então quem gosta de tocar com palheta, pegue sua palheta. Ah! E o importante nessa aula é que ela pode ser aprendida para quem toca guitarra e violão. Por quê? Porque tanto na guitarra como no violão existem pessoas que tocam sem palheta ou pessoas que tocam de palheta. Então não tem uma forma certa de tocar como eu disse até em outros vídeos. A forma certa é a forma que você prefere, né? Então é isso. Eu particularmente toco das duas maneiras. Às vezes eu gosto de tocar, por exemplo, um samba sem palheta e quando tocando um rock, um outro estilo, eu gosto de jogar de palheta. Então, varia! Faça que te deixe feliz, beleza? Mas aí para a galera que é fã da palheta, eu vim trazer uma aula aqui para iniciantes, né? Então é uma aula sobre palhetada alternada. Então vou passar aqui alguns exemplos de palhetada alternada e vou ensinar vocês como fazer, beleza? Então tem muita gente aí que já sabe tocar, né? Então, quer dizer, fazer a palhetada alternada. Para quem não sabe, é só fazer a palhetada só para cima ou apenas para baixo. É bom assistir esse vídeo para fazer noção de como fazer a palhetada, beleza? Mas você vai ver que ainda não dá demais. A maior questão aqui é o treino, beleza? O que a gente vai fazer? E aí, quem tiver guitarra já pega a guitarra. Eu tenho uma guitarra, mas eu não vou ligar ela aqui que estou sem o amplificador dela. Então eu vou fazer com o violão acústico. Porque aí já sai o som direto da caixa, beleza? Mas aí, como eu disse, o vídeo é para os dois, né? Beleza. Galera, o que acontece com a palhetada alternada? É bom a gente treinar bastante a palhetada apenas para baixo, pegar bastante base. Então, eu passei algum tipo de exercício que ajuda nisso. Mas também ajuda, na real, o principal objetivo do exercício foi para a mão esquerda, né? Para quem é testo. Mas também vai estar treinando a mão direita, porque, né? Enquanto você faz com a mão esquerda, está batendo aqui com a mão direita. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou passar um exercício, eu vou fazer um exercício aqui com a mão esquerda, que vai ser o mesmo que eu já passei. Só que agora focaríamos na mão direita, para quem é testo, ok? Para fazer com a palhetada alternada. Ok? E vocês vão ver que, como eu disse, estão treinando demais. A questão é o treino. Então, primeiro a gente começa devagar, começando treinando a palhetada só para baixo. Então, eu vou fazer aqui uma vez a palhetada só para baixo. No exercício, que eu já passei em um outro vídeo. E para a gente ver como vai ser a evolução desse tipo, de como vai ser e vai suar também, né? A palhetada. Então, entre uma anual com uma alternada. Ok? Então, beleza. Só para baixo agora, para mostrar primeiro. Ah! Só mais uma coisa. Para quem não sabe qual é esse exercício, vou mostrar aqui agora. Isso consiste em dedo 1, 2, 3 e 4. Na mesma corda. Então, primeiro. E... É só fazer a sequência das casas. Então, 1, 2, 3 e 4. Vai pegar a casa 1, 2, 3 e 4. A sequência... Realmente. Vai pegar de casa em casa, né? Vai fazer, ó. A palheta só para baixo. Palhetada, né? Então, segurou a palheta. Fez dedo 1, casa 1. Depois passou para dedo 2, casa 2. Dedo 3, casa 3. Dedo 4, casa 4. E iremos fazer isso em todas as cordas. Então, aqui eu fiz um pouco mais rápido. Mas é claro que a gente tem que começar um pouco devagar. E ir pegando velocidade. Então, depois a gente vai estar já bem rápido. E por aí vai. Ó. Mas a gente começa bem devagarzinho. Então, eu peço a vocês. Começa devagar. Vou passar devagar aqui. Como seria? Mais ou menos. Mas cada um tem a sua velocidade. Mais ou menos, ó. E o que vocês podem fazer? Sempre bem devagar. Se for para ser mais devagar que isso, faça mais devagar que isso. E vai conferindo se a palheta está no lugar certo. para vocês tocarem. Beleza? Eu não tenho nada de errado. Beleza. Tem pessoas que gostam de deslocar para cima apenas. Então, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para baixo. Para cima. Seguindo esse mesmo exercício. Aqui. Beleza? Agora. O que eu vou fazer? Eu vou passar agora para a palhetada alternada que é o nosso foco de olho. Quem sabe fazer para cima, agora vai aprender a alternar. Fazer para cima e para baixo. E vice-versa. Quem sabe fazer para baixo, vai fazer para baixo e para cima. Beleza. Só que aí, quem começa de cima para baixo. Quem começa e faz para cima, a palhetada só. Aprendeu assim. Aconselho que comece de cima para baixo e faça a segunda para cima. Beleza? A gente seguir bonitinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai tocar nada com a mão esquerda. Para quem é destra. Então, beleza. Para quem é caminhão, é só fazer o contrário, né? Então, ok. A palhita caiu. A palhita sempre cai. Essa mão você pode deixá-la livre. Onde fique mais confortável. Vamos segurando no braço. A gente fica mais confortável. A gente vai lá na primeira corda, né? De baixo para cima, como sempre. Para começar, vamos fazer uma letrada alternada. Então, treinaremos apenas na primeira corda. Como seria? Baixo. Baixo. Cima. O que é importante? Mantenha uma constância. Então, para manter uma constância, o que seria bom? Fazer devagar, como eu disse. Então, sempre vamos começar devagar. Beleza? Com tudo. Então, como seria mais ou menos? Beleza? Uma dica que eu dou é encostar um dos dedos que vai estar sobrando. Quem usa a palhita geralmente só segura com dois dedos, né? Vai colocar um dos dedos de apoio aqui no violão. Isso vai facilitar bastante, porque o dedo não vai ficar voando. Então, se você vai tocar, o dedo não vai muito para baixo, não vai muito para cima. Ó, viu agora? Pegou em outra corda. Então, já foi um erro que eu cometi por não estar apoiando. Tem gente que toca sem apoiar, ok? Mas, para facilitar, você pode apoiar o dedo aqui, ó. O violão vai fazer. Dá para vir aí? Ó. Apoiei. Então. Beleza. Vocês vão treinar começando devagar. E, como eu disse, quem tem uma constância, você vai treinar devagar. Lá mais para frente. Vamos fazer isso de velocidade média. E vamos entrar em velocidade. Beleza? Não precisa ficar tão rápido, não. É só vocês verem que vão estar errando. Assim, toda hora. Então, já vão estar evoluindo bastante. Vocês vão perceber a evolução de vocês se treinarem bastante, ok? Então, esse é o segredo. Treinar. Não tem nada de difícil. Beleza. Ok. Aí, treinou. Fez lá. Em uma corda. Pegou mesmo devagar. Conseguiu aumentar um pouco a velocidade. Já está se sentindo confiante. O que você pode fazer? Você pode fazer isso com o exercício de mão esquerda. Você vai juntar os dois. Então, ao invés de você fazer só para baixo ou só para cima. Assim. Você vai alternar. Então, enquanto você colocar o dedo 1 na casa 1, você vai tocar para baixo. Quando colocar o dedo 2 na casa 2, para cima. Dedo 3 na casa 3, para baixo. Dedo 4 na casa 4, para cima. Estou fazendo um pouco mais rápido agora. Entendeu? Pode fazer isso. Pode variar. Isso é uma forma de exercício que vai estar ajudando. Cara, não sabe o quanto. Eu mesmo passei todos os dias. Porque você vai estudar a sua velocidade e vai treinar no treinamento de... Um treinamento de palhetada alternada. Entendeu? Mas o que vocês vão treinar? Juntando com isso, para ficar mais difícil. Além de fazer a palhetada alternada e a mão esquerda fazendo o exercício que eu já passei. Vocês vão descer e ir descendo. Ou, se começa lá de baixo, vai subindo. Beleza? E para complicar mais ainda, quem ainda conseguiu fazer isso tudo. Vai subir e descer. Então, não vai só subir ou só descer. Vai fazer os dois. Então, é só questão de trabalhar mesmo o seu pensamento, o seu psicológico. E conseguir realizar aqui direitinho. Não tem nada de difícil. É só questão do treino. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como seria isso. Sempre alternando. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. E bem devagar. A primeira coisa é até mais devagar que isso. Para baixo. Bem mais para frente. Está bem rápido. Entendeu? Então, como eu disse, não tem mistério. É um treino. Beleza? Hoje, a aprendizagem de hoje é esse. Que quanto mais você persistir no que você quer. Você vai conseguir. Não tem essa. Beleza? Então, treinei bastante aí esses exercícios. Lembrei do exercício de mão esquerda e do exercício de mão direita. Para juntar aí. E vamos fazendo por processos como eu passei aqui. Primeiramente, só uma mão. Tocando só para baixo. Só para cima. Depois, alternando só em uma corda. Depois, você pode alternar e juntar o exercício de mão esquerda. Logo depois, fazer os dois. Que é juntar o exercício de mão esquerda com a mão direita. Alternando. Mais a descida. Então, são várias opções. E um processo que você tem a seguir aí. Que vai estar ajudando. Beleza? Eu fiz no violão. Aqui de astro, especificamente. Porque tem pessoas que gostam de tocar no violão de nylon. Com parida também. Mas, geralmente, eu vejo muitas pessoas que gostam de tocar. Aqui, na verdade, as pessoas que gostam de fazer a lobo nil. É mais com o dedo mesmo. Então, eu estou usando o violão de aço aqui. Geralmente é o que eu uso. Para tocar de palheta. Que o violão de aço já tem mais pessoas usando palheta e tudo mais. Por conta da corda mesmo. Ser de aço. E doeu um pouco o dedo na hora de tocar. E tem a guitarra aqui que eu não usei. Mas aí o que eu passei aqui é a mesma coisa para lá. Beleza? Esse exercício vai funcionar igualmente. Sem nenhum detalhe a mais para um para o outro. Então, pode treinar igualmente. Beleza? E é isso aí. Até a próxima aula. Se cuidem. E já já estaremos aí com as nossas aulas presenciais. Um sobradinho. Beleza? Até a próxima aula. Tenham um bom dia.